Quinta Boa 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 Uma estrada a poeira Qualquer destreza Que for vai passar No mar da rua E é Caramba Depois da curva Tem alguém Que chamo sempre de meu rei A besteira Porra 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 Caramba 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 Sou eu no caminho do meu socorro Sou eu no caminho do meu socorro Sou eu no caminho do meu socorro